Mas assim, ó, eu vou contar essa história aqui porque me pediram na minha live pra eu contar essa história e eu quero falar pra vocês, é... Perdão. O que acontece, cara? Teve uma época, entendeu? Que eu trabalhava, né? Como eu falei já, que eu fotografava... Você fotografava as minas do trabalho do sexual. Exato, eu fotografava essas minas. E assim, foi lá que eu aprendi a receber o dinheiro antes, entendeu? Eles pediram pra eu contar essa história, então eu vou contar. Porque assim, eu fazia book. E daí um brother meu, ele pegou uma conta de um site que tinha acompanhantes de luxo e daí precisava de fotos. Eu era fotógrafo, eu tinha estúdio, ele ligou pra mim e falou assim, ô Renato, bora aí, tipo, você faz foto e tal, você pode fazer um trabalho com as meninas e tal. E na época eu trabalhava fotografando balada. Então assim, daí eu conheci as meninas, elas trabalhavam numa zona, um prostíbulo, um lupanar. Como é esse último aí? Lupanar. Eu nunca conheci essa palavra. Isso é extremamente, tipo assim, é lá das antigas. Lupanar. É, você pode usar assim com a galera da nossa idade mais velha, assim, sabe? Tá. Funciona. É, ou o caso das primas, que nem diz meu pai. O caso das primas é, esse daí também é popular. E daí assim, cara, eu ia fotografar elas, daí tipo assim, chegava no meu estúdio e eu já fotografei tudo que você pode imaginar mesmo. Juro. Provavelmente já. Tá. Tá ligado? Tipo assim, todas as opções, o leque inteiro, sabe? Usou a filia. É, não, eu fotografava o profissional, então eu fotografei o cavalo. Caralho. Mas cara, não, esse foi um trabalho que eu acho, cara, muito louco, porque assim, tipo, isso aí rendeu diversas histórias, tá ligado? Tipo assim, eternas de uma mente sem lembranças, assim, porque tipo... Isso lá em Curitiba? Isso lá em Curitiba. Tipo, eu cheguei pra minha mãe um dia e falei assim, mãe, eu preciso que você faça um colchão grande, assim. Aí minha mãe, Renato, pra que você quer um colchão grande? Aí eu falei, então, mãe, é que eu preciso fotografar umas meninas deitadas, porque no meu estúdio era o fundo branco e os flashes, não tinha, tipo, uma cama ou uma coisa assim. E daí eu peguei, cara, tipo, minha mãe, ela fez um, tipo, a gente comprou uma espuma gigante, assim, ela fez uma, tipo, uma capinha, assim, e ela falava, isso aí era o colchão das putas. Isso é a minha mãe falando, tá ligado? Porque eu precisava tirar foto delas deitadas. E até hoje, eu lembro de uma história. Eu tava fotografando uma mina, né? E, assim, as fotos, elas eram pra ser fotos sensuais. Não era aquela foto explícita, assim, tá ligado? Fui tirar a foto sensual de uma mina, ela ficou muito incisiva. Eu preciso ver, eu preciso ver essa foto, né? Quando eu mostrei a foto pra ela, era uma foto que ela tava na cama, assim, sabe? De quatro? De quatro, é. Pois é. Eu não sei até onde eu posso ir nos palavrões, então pode ficar à vontade. Você pode ir até onde der. O que aconteceu? Eu fotografei ela, cara. Eu mostrei a foto pra ela, ela falou assim... Não gostei dessa foto. E ela tava lá, assim, de quatro, bonitinha, assim. Deu, cara, por que você não gostou? Ela falou, não dá pra ver o meu cu. E daí eu falei... Ué, então puxa uma banda da... Peraí! Como assim, cara? Mas olha, tá tão bonita, tá artística aqui, tá legal? Ela falou assim, eu preciso que você fotografe o meu cu, porque é meu cu que vende, cara. Caralho! Interessante isso. Essa moça em particular, ela acabou com uma garrafa de Jack Daniels que tinha no estúdio. Ela saiu bebaça, cara. Bebaça, né? E daí foi onde eu aprendi que você sempre tem que receber o dinheiro na entrada. Entendi. Entendi. Tu tomou muito calote nesse... Não tomei muito calote, mas eram aquelas propostas, entendeu? Entendi. Sabe aquela coisa assim, você tá trabalhando assim, daí você tá fotografando, e daí tipo, vem aquela mão boba assim, e tipo, ah, eu não preciso te pagar, né? A gente pode fazer isso dessa forma. E podia. Eu sou um rapaz de Deus, né? Entendi. Não, agora eu prefiro o dinheiro mesmo. Não, eu prefiro o dinheiro. Tipo assim, eu falei, acho fantástico e tal, mas assim, eu não posso pagar a minha conta da internet com isso. Eu tô passando fome, entendeu? Não, eu era o campeão de dormir na zona que elas trabalhavam, porque era assim, tipo, toda vez que eu fotografava a balada, eu saia duas, três horas da manhã, que é quando a balada começa a ficar feia, né? Tipo, e ninguém mais quer ser fotografado, já tá todo mundo naquele nível, o suprêmio, né? Aham, eu não entendo. E daí eu saía e mandava mensagem pra elas, ah, onde é que vocês estão? E elas, ah, a gente tá em tal lugar, tá ligado? Cara, inclusive os caras que iam comigo nessa, eles estão vendo agora, eu tenho certeza, porque eles me mandaram mensagem ontem falando, Renato, conta as histórias, só não fale quem a gente é. E teve uma vez, cara, que eu liguei pra eles e faziam parte do clube do uísque, tá ligado? Daí não pagava entrada na zona, cara. A gente entrou lá, cara, tem uma foto minha, tá eu sentado na cadeira dormindo com um copo de uísque, tem umas 30 em volta. Caralho, cara. Aproveitou, então, né? Não, cara, dessa época é só história, tipo, loucuragem, assim, cara. Mas essas histórias estão tudo boas, né? São, são boas histórias. Cadê os perrengues, pô? Teve perrengue? Não teve perrengue. Não, é porque assim, cara, tipo, teve uma vez que foi foda, porque foi assim, essa eu considero a pior de todas, entendeu? Tipo, eu fui na casa de um brother meu e daí esse brother meu, ele falou assim, ah, mano, eles tinham o costume de namorar essas meninas, entendeu? Teve um, inclusive, que mobiliou a casa dela. Caralho. Sim, era esse, inclusive, com certeza agora ele tá rindo, fantástico. Pra você aí. E, cara, a gente foi, fui na casa de um brother meu pra um churrasco e daí ele tava ficando com uma das meninas de lá e daí ele falou assim, ah, re, vamos lá. Falei, pô, vamos, né? Vamos lá trocar ideia, né? Vamos lá conhecer essa mina, né? Cheguei lá, cara, daí tinha uma amiga dela que tava num estado, assim, ó, ela foi pra, sabe, ela partiu. Ela não tava na terra com a gente, assim, ela tava, tipo, com o diabo no corpo. E daí, assim, ela gostava muito da minha barba, só que ela, tipo assim, ela não gostava de cigarro. Naquele dia eu fumei, acho que, 40 cigarros, assim, porque eu não queria que ela chegasse muito perto de mim, assim, entendeu? Ah, foi, entendi. Ela falou assim, cara, eu não gosto de cigarro. E, tipo assim, eu tava lá de boa, tinha saído de um churrasco, só queria, tipo, sabe, acompanhar meu brother, assim. Daí ela falou, ah, eu não gosto de cigarro. Deu, tipo, fumando um atrás do outro, assim. Quando eu terminei um e não deu mais o que fazer, ela começou a fazer um show. Pra todo mundo, comigo, entendeu? Tipo, eu sentei, assim, ela, tipo, pulou em cima de mim. E rolou um lapidense. Ela amarrou o sutiã dela na minha cara. Caralho. Daí chegou o segurança, né, e falou assim, ó, a senhora tem que pagar por isso e tal. Eu falei, não, 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 não tem nada a ver com isso. Eu fui lá, tipo assim, dei uma bebida, né, pra dar uma amenizada. E aí vem a parte boa. Ah, você acha que a parte boa foi a parte que ela pulou em cima de mim? Não. Não, a melhor parte tá por chegar agora. Então diga. Que foi assim, ela pegou e falou assim, ah, e aí, tal, vamos, né, jogar um gamão, né, jogar uma bocha, eu e você juntos, né. Ah, naquele quartinho ali. Naquele quarto eu falei pra ela assim, não, não, eu tô de boa, não tenho dinheiro. Putz, foda, não tem grana. Daí ela, ah, chegou um cliente antigo meu, deixa eu, eu já volto. Ela foi conversar, era um senhorzinho, assim, devia ter seus 60 anos, assim, né. Aí foram jogar bocha. Não, não, deu 10 minutos, os dois voltaram, assim. Então, ele falou que ele paga pra você, você só tem que deixar ele assistir. Obrigado! Tô vazando. Tô indo embora. Já não queria muito antes. Então assim, eu falo pra você, essa vida, essa vida de fotógrafo, de balada, entendeu, rendeu histórias, né. Tu ficou muito tempo fazendo isso? Cara, foi um ano, foi um ano, um ano e meio, assim, mais ou menos. Nossa, é um tempo, dava pra acumular umas histórias aí. Não, cara, tipo assim, o que tinha, tinha uma parada que a gente chamava de Frankenstein, que é quando você vai fotografar uma mulher que ela tá no site e ela é casada. Ela não, ela, como ela não pode entrar no teu estúdio pra tirar foto, é, você, tipo, ela, ela manda pra você as, as medidas do corpo dela, e mais ou menos como parece, você monta a modelo. Não, não acredito. E a gente chamava de Frankenstein, essas delas. Caralho, não sabia que existia isso. Nossa senhora! Mas como que monta isso? Não, tipo assim, a gente pegava mais ou menos como que era o corpo dela, ela mandava umas fotos, tá ligado? Daí, tipo, a gente ia passando pra ela, tipo, sei lá, a gente pegava foto, por exemplo, de uma modelo deitada, tá ligado? E daí a gente ia lá, tipo, diminuía um braço ou aumentava, tá ligado? Ou ela tinha uma tatuagem, a gente recortava nela e colocava no corpo. Caralho! Porque ela não podia aparecer, né, porque senão o marido ia... Caralho! Que loucura essa porra! Não sabia disso, minha foto é foda, né? Não, mano, e fala pra vocês, assim, filmar pornô também é outra pira, assim. Já filmou pornô? Uma vez só, uma vez só. Como foi a experiência? Mano, é muito mais profissional do que a gente imagina, velho. É muito, tipo assim, os que eu filmei, né, era muito mais profissional, assim. Então tinha o diretor de foto, diretor de cena, daí tinha a maquiadora, cabeleireira... Aí fica o cara com microfone... Ah, tá ligado? Eu só colocava a câmera no tripé e falava assim, vai. Eu não ficava, tipo, lá, assim, na cena, assim. Entendi, entendi. Será que os caras ficam... O cara deve estar tão acostumado com isso que nem tesão ele estende, né? Não, eu... Cara, o que a gente sabe é que nesse meio tem muito remédio, né? Porque não tem como, não tem como. Eu imagino que não tem como. Não tem como o cara tá ali, ó, pra tentar... Galudo infinito, mó tempão. Não tem como, não tem como. Até porque uma cena dessa aí deve durar um tempão. Quanto tempo durou essa que tu filmou? Essa eu filmei uma hora. Foi uma hora, mas assim, tinha intervalos, assim. E a cada posição tinha uns 10 minutinhos pra eles darem uma respirada, assim. Tá ligado? Entendi. Entendi. É porque eu fico pensando que, assim... Mas, cara, tipo, eu acho que... Vocês trouxeram a Dread Hot aqui, já. A Dread Hot e Amy White. É, então, já... Tipo, ela deve ter... Ela tem muito mais, né? É, a gente trocou ideia com isso, trocamos ideia com o alemão, que é o namorado da Dread Hot. Eu fui entrevistado por eles numa BGS, cara. Foi uma piração olhinha. E foi, caralho. E a Dread Hot é uma mulher aço, né, galera? É enorme. A gente brinca, fala que ela parece uma amazona da... Tipo, irmã da Mulher Maravilha. Eu achei legal que ela é brother, né, mano? Ela fala as paradas, foda-se. Sim, gente boa pra caralho. Gosto muito dela. A Amy White também. A Amy White não faz nem muito tempo que ela esteve aqui, né, Jean? Foi semana passada, né? E a gente conversou sobre isso, sim, com certeza. E eu acho que o alemão falou que tem uma paradinha ali, senão não tem como. Não tem como. Até porque imagina, olha só. Imagina o cara tem que ir transar. E imagina um dia que ele tem que ir transar, mas ele não tá afim. Irmão, tem que tomar o remédio. Não, exato. É a parada do trampo ali, tá ligado? Você tá lá e você tem que fazer, assim.